E aí eu pego um pincel mais gordinho, de esfumar, como esse aqui, só pra passar aqui na borda e retirar qualquer linha que tenha ficado aí da aplicação da sombra. Ok? Depois disso, eu vou colar os cílios postiços. Retiro um pouquinho de cola de cílios aqui no dorso da minha mão. Com a ajuda de uma pinça, eu seguro os cílios aqui na metade e passo a base dos cílios aqui nessa colinha que eu coloquei no dorso da minha mão. Eu balanço um pouquinho pro ar secar a cola que tá aqui nos cílios. E eu começo pressionando aqui o meio. Então, eu colo primeiro aqui o meio. E depois eu ajeito os cantos. E vou dando uma pressionadinha. Como vocês podem perceber, eu estou usando uns cílios azul. Depois desse passo, eu vou utilizar um delineador dourado de glitter. Pra fazer o acabamento aqui dos cílios. E aí, então, eu vou usar a máscara de cílios azul. Vou fazendo movimentos assim de zigue-zague. Pra eu ir juntando os meus cílios naturais com o postiço. Quando alguma coisa assim acontece, né? De dar uma pequena borradinha, eu venho com o contonete seco. E passo suavemente. Que aí tiro qualquer machinha. Agora eu vou maquiar a parte de baixo aqui dos cílios. Eu vou utilizar o lápis azul também. Eu começo passando aqui na base dos cílios. E vou chegar até a metade. Depois que eu fiz esse traço, eu pego um pincel como esse aqui, que é um pincel chanfrado. Ele é cortado na diagonal. E vou esfumar esse tracinho que eu fiz. O lápis azul também vai dentro aqui dos olhos na linha d'água. E pra finalizar... Máscara de cílios azul nos cílios de baixo. Máscara de cílios? Contanete seco, porque encostou um pouquinho dos cílios embaixo. E só para abrir mais o olhar, eu vou utilizar essa sombra, é uma sombra douradinha clara, com este pincel, aqui nos super cílios, bem esfumada, só para iluminar o olhar e dar um brilho, olha que legal. Bom, está pronta a nossa maquiagem desta semana, espero que vocês arrasem, seja na avenida, seja no baile de carnaval, onde vocês escolherem passar o seu dia. Espero aí que tenha inspirado vocês a fazer uma maquiagem bem legal, iluminada e todo mundo se divirta. E até a próxima semana, fica com a gente, fica ligado que na próxima semana tem mais coisa legal. Um beijo, tchau! Tchau!